Jorge, você acredita numa privatização da Copasa ou da Estatal de Saneamento Paulista? Aí, nesse caso, você estudaria investimento? Eu não acredito em nada disso, porque não tem qualquer tipo de indicativo realista de que algo assim vai acontecer. O que a gente tem é bastante vontade pelos investidores, que só acontece. Então, eu evito ficar confabulando em coisa com zero de evidência. Nesse momento, eu não vejo qualquer evidência que mostre privatização acontecendo lá. Diga-se de passagem, concorrendo ao Estado, e se não me engano, em primeiro lugar, ao Estado de São Paulo, bom, ali vai ser uma disputa mais complicada. Mas assim, a gente tem que ver, dado o período eleitoral, não vou ficar fazendo previsão de quem vai ou não vai ganhar, a gente tem que ver, dado o período eleitoral, quem é que vai assumir os Estados em questão. Porque isso daí faz bastante diferença. Se a gente tiver, por exemplo, Haddad, esse tipo de... esse tipo de vertente assumindo aquele tipo de Estado, eu acho pouco provável, pouquíssimo provável, uma privatização acontecer. É a mesma coisa o governo brasileiro. se o Lula ganhando a eleição e assumindo, alguém acha que vai ter privatização de alguma coisa a mais? Então, assim, a decisão de... a decisão eleitoral agora vai fazer bastante diferença no que vai acontecer quando eu falo de privatização ou não, de estatais, sejam elas federais ou de Estados. Então, assim, não paro para confabular com relação a isso. e aí, assim, nesse caso você estudaria investimento, depende de como é que vai ser a privatização. Não funciona assim, certo? Não é uma coisa trivial de fazer, tem que ter vontade política e tem que ver qual é a estrutura. A estrutura, por exemplo, que foi feita pela Atrobras, eu acho um absurdo, certo? A ideia é boa e aí encheram de jabuti de forma que virou uma zorra. Então, assim, depende muito do que vai ser feito. Eu evito confabular muitas etapas à frente, porque cada etapa que eu faço uma assumption, cada etapa que eu estabeleço uma premissa sem base, eu estou deturpando mais ainda e aí no final você está mais em wishful tank, mais em sonho do que efetivamente uma análise.